Desde o tempo que o vinil rodava na discoteca Os verdadeiros sempre venceu a guerra E a terra jogada nos olhos do irmão Não foi capaz de mudar sua visão Então o velho ditado prevalece O que não te mata ou fortalece Esquece o papo de artigo 286 Apologia é cardápio de funkeiro freguês E se vocês gostam de ostentação Firmão, só não pode entrar em contradição Jão, que aluga mansão e diz que é monstro Pagando, gozando, com o pau dos outros Aí bruxão, nós andar de hornete Vendendo gato a preço de lebre Pagar de gatinho não é nossa cara Baratinha do rap, professou na palavra Simplicidade é uma virtude nobre De quem tem personalidade forte Não pode latino se inspirar negringo Só se, só instrumentar o ritmo Pouco visto, não faço questão de ser lembrado Quem sabe da conduta acompanha o meu trabalho Reparo, que o marketing depende do bolso Sinceridade é pra pouco Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Somos aqueles que faz somar Barca define a música Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Se é guerreiro, vem pra cá Verdadeiro pra afirmar Só chamar Fudeu lá vem o clã Do hip hop Deixando os bico Tudo em choque Desprendido da mídia Cagando no seu ibope Ideologia explosiva Que explode igual Tomahawk Ação em reação É o preço que pagou o malandrão Sem Juliette e cordão A sete palmos do chão Sua casa caiu ladrão Só restou a solidão Gozando com o pau do defunto Vou seus fatos, irmão Sem boi Nem com paixão A cada dia que se passa na quebrada Cai o vacilão Prédio, breque, brecado Quebrado ou deslocado Ré A minha indenização Ganho conceito na caminhada Respeito como zapata Meu meto laranja Camargo em fita errada Alienado da verdade Agora segura Nunca foi nóis Imagina na rua Bate de outro ponto Talvez outra cultura E fala 64 Otário Ré E Mike na cintura Vai Chama a sua viatura Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Somos aqueles que faz somar Barca define a música Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Se é guerreiro, vem pra cá Verdadeiro pra afirmar Só chamar Não corre, se não morre O baque de chumbo de aço é forte Sem ter que saber Aprendi a resolver meus problemas Vencer um parceiro fiel Do rap não desiste Mesmo que a dificuldade pareça não ter limite Mesmo sem esperança no progresso A ritmologia permanece em cada verbo Aê cabal, tu e o teck da um break Sai do rap O hip-hop não foi feito pra serrinha Ni quermesse O rap é triste Só quem é, resiste MV bunda rebolou com hemocida na elite Se a molecada quer o funk O rap não vai ser dançante Letra contextualizada, bem pensada é o importante Esmascarando as meretrizes O rap nacional, vinho do morro Denuncia quem se vendeu por real Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Somos aqueles que faz somar Marca define a música Só quem é, vai ficar Faz o show continuar Se é guerreiro vem pra cá Verdadeiro pra afirmar Só chamar Quero te apoiar Conscientizar A ter coragem pra mim e pra ti Desejo sim do que já vi Então conferi Irmão então prossegui Por isso não me desanime Fere Não vou olhar pra trás Não tenho o que me faz Desistir jamais Eu to no corre que me satisfaz Se me sinto bem Vem mais Vou ficar Deixa rolar Passar o tempo que for Vou estar Crescendo Lutando Vivendo Aprendendo Andando Honrando meus cantos Meu pensamento Estou a tantos anos Meus sonhos não vão arrancar Aguento com ele Dormo com ele Pô, pode acreditar A tempestade passou Só agora reina a chuva E se o mundo é um rig Então eu to na luta De ou a vida é uma barreira Vou com ela sem sujeira Pô, somente a mão Me conquistou Me suja no corpo Só quem é vai ficar Faz o show continuar Somos aqueles que faz somar Barca define a música Só quem é vai ficar Faz o show continuar Se é guerreiro vem pra cá Verdadeiro pra afirmar Agora vai ter que me escutar Levo da maldade de novo representando a mafia Sem medo, receio batendo no peito brasileiro Sou gangster Que eu te meto, medo já não é segredo Você vê meu cabelo, minha roupa, meu jeito Esconde a bolsa Vou estuprar seus ouvidos com a minha música No estilo bandido evoluindo Vindo da rua Não gosta do meu estilo e quer me criticar Então toma coragem e fala onde a minha mão te alcança Pode apostar que na madrugana você pode me trombar Tomando whisky barato com a minha banca Sempre ouvindo o som pesado eu to bem a papo O rap é minha vida e a rima é minha herança Graça Representando a todos que nunca se renderam E fazer originalmente o rap é o texto e verdadeiro Não tá nem vendo que fala que não tem medo Declara o que tá vivendo e encara a nossa revolta Só quem é vai ficar Faz o show continuar Somos aqueles que faz somar Marca define a música Só quem é vai ficar Faz o show continuar Se é guerreiro vem pra cá Verdadeiro pra afirmar Só chamar Ei Vem pra cá Vem Vem Custos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O rap está vivo, está vivo O rap está vivo e nunca vai morrer E vai ser sempre assim Sou mais uma das minas Que acorda na matina sem preguiça Trabalho sustento família Não posso nem parar, não posso nem brincar Por isso meu rap zelo, jave na alma Dom, quem tem, tem Deus que deu amém Não deixa ninguém tirar, peça sempre o bem Pros pessimistas de plantão Não me atingirão, sou feita de coração Cago comigo a fé maior e não estou só Com Deus eu consigo, pra mim é o melhor Aventureiros que passaram por aqui perto de mim Desacreditaram no rap e sim Se perderam, se venderam por notas e modas Maliciosas propostas, vem Como já disse, sossegada vou além Graças a Deus o meu respeito eu conquistei, não comprei Miliano por quebrada sentimento tem Viram nós com fé sem tirar ninguém Miliano, o rap nós está vivo Quem foi que disse que o rap tá morto, aumenta essa porra Vinho do morro, agoniza mas não morre forte como inox Não gostou então me engole, aqui você não pode com a psicologia da nossa ideologia A gente não toca nas rádio porque não rima alegria Tira o rabo do sofá, o rap não tá na TV Nem na clichê da 105 do Nuno Mendes É tudo uma questão de reflexão O verdadeiro rap não tá na programação Esse indica em pesquisa corre atrás do que se identifica Cola nos shows da quebrada Passa por baixo da catraca pra ver O seu artista preferido que escreve por você E não vai dar pra você aguentar quando nós chegarmos lá Em cima do palco rimando, acabando com falso MCs que só tão ludibriando Aqui só mais um mano que o dinheiro não comprou Provando que o rap está mais que vivo Miliano por quebrada sentimento tem Virão nós com fé sem tirar ninguém Miliano, o rap nós está vivo Sossegada por onde for pode Meu respeito conquistou, não comprei Se eu vivo com alívio Meu rap cantou Então me diga que tu escuta que eu te direi quem tu és O verdadeiro revolucionário rap nacional Sei que esse não é Aquele que não faça na TV Aquele que a mídia censura porque é pesado Nascido e criado nos guetos pobres de São Paulo Fica na modinha e sou trouxa de chapéu atolado Enquanto a verdadeira força abala o cenário Sem maquiar a realidade em tudo que escrevo e falo É o rap que tá na quebrada, mando na levada Verdade é o que eu disparo Não sou eclético ou sou rap, sou do mais pesado A mais potente máquina de guerra do pobre lesado Que agora revoltado vomita tudo o que pensa Estilo original bandido se lembra dos anos 90 Vamos manter viva a raiz Foda-se o falso MC Pensa que tá bom mas estamos aqui Aguardo o que vem por aí Mas continua, segue animando o circo Que o rap nacional original pesado aqui está vivo Miliano pro quebrada sentimento tem Viram nós com fé sem tirar ninguém Miliano O rap nós está vivo Sossegada por onde for, voz em Eu respeito conquistou, não comprei Eu vivo com alívio Seu rap cantou Deus me deu uma língua Duas orelhas pra escutar toda a verdade Não distorcei com besteira O hip hop é sua casa Se envolve aí Do morro e os aliados Quebrando os falsos MC Nés método de concreto Protege meu coração Pra lutar pela causa E por nossos irmãos Eu batalhei, vou batalhar Aqui em qualquer lugar A zona oeste me convocou E eu não deixo a desejar Rap que move a alma Alma que estoura a caixa Caminho inconsequente Define a jornada Há várias delas Há 19 luas Batendo os de frente Nos picos de loucura Na rua escura De ver que tá filmada É do morro no falante Os invejos a atacar Nem o ouro Ou a frata é capaz de me comprar Miliano fortemente Se quiser vem me testar Miliano por quebrada Sentimento tem Viram nós com fé sem tirar ninguém Miliano O rap nós está vivo Sossegada por onde for, voz em Eu respeito com o que estou Não comprei Eu vivo com alívio O meu rap cantou Independente de quem fez Quem não fez Tentou fazer pra mim Não acabou O rap infelizmente pra você Que falou Que cobrou Que sempre me apetrejou Tô envolvido nessa Com o forte que sobrou Ao contrário de você Que nunca acreditou Me lembro muito bem Uma parte de grupo Cê tirou Temos aqui pra afirmar Sua essa camisa Temos aqui pelo rap Que milhões ainda respira Tô aqui pelos moleque Aqui pela quebrada Tô falando que eu faço Amo o rap e mais nada Sai da minha frente Porque eu não tô nem vendo Não pago de comédia Minha cultura represento Aqui levo no peito Honro que faço Rap não morreu Simplesmente para os fracos Vai segurando que o bang é dos monstros Bem-vindo a São Paulo Segunda parte do jogo Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Tô te deixando no pente, pronto pra fazer o mal Só pra ser o anfitrião do seu funeral A noite é bela, parceiro sim, e com vida ativa Porém existem várias, ao contrário da sua vida Alienado de toda e qualquer preservada Me esquivo dos vermes, como minha morada Meu vulgo é de Paulo, eu represento a zona oeste Hábito pro teste, desde pivete Não sou o bambambam, pois não é sinônimo de respeito O dono da boca sem dente, depois do arrebento Eu parto do princípio, de poder espantar as moscas E não ser, mais um peixe que morreu pela boca Não escorregue nem mosca, o Jack em Vé já se fez presente Querendo meu fim, pique uma estrela cadente O beck tá filmado, traz conceito, traz destaque Das mina e dos mano, e também dos cojaque Não se escava, gabundo, monstro afora, perdeu ladrão Pra que existe RG? Pra que existe o cidadão? Vários pede pra que achar bonito sem quadrado Beleza platônica após, o soco no baço Na cintura uma PT cromada Cara fechada não impõe, conceito na quebrada Vendo fardado, chorando de risada Há vagas abertas pra alvo do telhada Não seja mais um cabaço com o féu da ilusão O crime é sem alternativa, é um tiro sem direção 380, glock, bereta, escopeta O crime cheira sangue, tem a feição do capeta Fuziu a R15.4050 Trabalho, molecada, o crime não compensa 380, glock, bereta, escopeta O crime cheira sangue, tem a feição do capeta Fuziu a R15.4050 Trabalho, molecada, o crime não compensa Quem trabalha tem a sua dignidade em dia Um bom malandro sempre tá na correria Construir a sua goma, teu carango de quebrada É o sonho de quem caminha na estrada A minha missão aqui na terra não vai ser dita por cuzão Querem me ver puxar tranca morto na rebelião Se liga, Jão, retaliação Corta o meu coração de ver tanta desunião Preste atenção no que eu vou te dizer Morra por mim, que eu vou vivendo por você Nascidos em uma terra onde o bem perdeu pro mal Satanás lá na biqueira vai distribuindo fal Incentivando a molecada, ser mal intencionada Nextel guia no peito, puta grana e muitas armas Tá montada arquibancada pra ver a sua derrota Entrou pro crime, cadeia, cadeira de roda Tudo isso quando não termina morto Pra sua mãe, tio Só deu desgosto, é mês de agosto É mó sufoco pro seu filho ir pra escola Dia dos pais é foda, quem não aguenta chora Lágrima de uma burrada só tem peso na cadeia Quando o solto ajudou pouco, agora a presa é muita treta O futuro do Brasil pra quem trafica já tem frase Um louco morre e nasce outro pra justiça e liberdade Se a criminalidade se concentrar no tráfico C4 no Planalto vai resolver o caso De quem não tem casa pra morar E morreu tomando tiro por tentar concretizar A cara é estudar Se formar no que você sempre quis trabalhar O sistema vai chorar quando tiver renovado Construindo a sua família e o pensamento blindado 380 Glock, bereta e escopeta O crime cheira sangue, tem a feição do capeta Fuziu a R15.4050 Vale molecada, o crime não compensa 380 Glock, bereta e escopeta O crime cheira sangue, tem a feição do capeta Fuziu a R15.4050 Vale molecada, o crime não compensa Na rua se você é o primeiro a atirar Não significa que vai se safar A planta do seu plano leva um bem material Mas a intervenção humana desvia pro tribunal Se o inimigo tem sucesso na 380 Destino inevitável é um necrotério Ficar em cima do muro é embaçado De um lado é sujo, do outro é mal lavado Entre o psicológico abalado E o físico extremamente cansado Confesso pra você que até hoje eu penso Nas dificuldades e pro arrebento Ainda bem que comigo isso é coisa de momento Ando pra frente e se preciso corro contra o vento Mas não me rendo ao caminho das ilusões O sorriso da minha velha vale mais que milhões As decisões que no futuro irei tomar Vai depender da minha escolha do que eu plantar Não quero optar entre matar um vacilão Ou esperar que um projétil perfure meu coração A solução é zelar pela própria vida E deixa que o tempo cicatrize a ferida E o que liga é andar com a consciência limpa De que não deve nada pra bandido e pra justiça Que no final não tenha orfãos de carência E uma viúva sofrendo a sua ausência Muitos demoram a enxergar a realidade O verdadeiro valor da liberdade Quem tem a mínima noção da triste consequência Sabe que o crime não compensa 380 bloco perito escopeta O crime cheira sangue e tem a feição do capeta Fluze o AR 15.4050 Trabalho em molecada, o crime não compensa 380 bloco perito escopeta O crime cheira sangue e tem a feição do capeta Fluze o AR 15.4050 Trabalho em molecada, o crime não compensa O que é? O que é? O que é? Mulher! Me responda se puder, o que pensa uma mulher Quando você tá na mira e é você que ela quer Fui vacinada sanguessuga, a mercenária Conheço bem mulher, mal intencionada Toda atitude tem uma intenção Quem abre o olho não machuca o coração Não vim pra falar de amor, nem desmascarava a dia Cheguei pra dar uma força, levantar sua autoestima A depressão da raquitismo, abalha o estado emocional E quando não dá suicídio, leva a ex pro funeral Não quero ver mais Lindenberg matando o Eloá Quem apronta com mulher, na cadeia aprenderá Que ela não é a coisa mais bela da vida É só mais um dos complementos da felicidade viva O homem olha pra mulher e pensa em uma coisa só Troca os lados pra você ver, sua inocência vai dar dó Tô esperto com a minha jugular anti-sugada A noite é Halloween só da vampira na balada Talvez você procura a mina no lugar errado E acaba como eu, um cara esperto mais frustrado Não vou generalizar porque existe uma pá Sela de mulher que ainda pode nos amar Invista em você, se apaixone por você Conquiste seus bagulho que você vai me entender Que mulher é sensação de poder Quanto mais você tem, ela gruda em você Quem tem dinheiro come, quem não tem bate punheta O mais foda é ver meus manos depressivo por ninfeta Amor é só de mãe, o resto levo na enrolada Sentimento verdadeiro não te abandona por nada O que é? O que é? Mulher Difícil de se decifrar Mulher Me responda se puder o que pensa uma mulher Quando você tá na mira e é você que ela quer O que é? O que é? Mulher Difícil de se decifrar Mulher Me responda se puder o que pensa uma mulher Quando você tá na mira e é você que ela quer Eu passei mandei vicio, a vaca nem me viu Em seguida um boy buzina Engrupiu pra dentro do poçante Vamo avante não se espante Entrou vai tem que dar, se não desce no rasante Haha Se fodeu mais uma otária Pensou que tinha Loki moscando na estrada Em casa não sabia acender nenhum fogão Louca pra achar um besta, meter um filho e pensão Essas mulher tá tipo cego, não pode ver dinheiro Que faz igual Suzane e mata os pais morre sofrendo E você, no bar bebendo, enchendo a cara Afogando as suas mágoas na garrafa de cachaça Eu lamento a depressão Mas pra eu correr atrás de mulher só se roubar o meu cartão Tá cheio de piranha se achando sereia Maria total flex gasolina Rampeira tranqueira Eu vejo o cifrão no seu olhar Ganância no peito pronta pra desfrutar Quem cê ama tá com outro e quem te ama cê não quer Assim segue o amor, pode crer que é Não sei qual será seu futuro nem o meu Só sei de quem fez filha unifanqueira se fudeu Assisto essa cena na quebrada faz um tempo E 95% tendo divorciamento A fidelidade tá contida no caráter Mulher fiel tem, mas não é em toda parte Toda parte Mulher fiel tem, mas não é em toda parte O que é? O que é? Mulher Difícil de se decifrar Mulher Me responda se puder o que pensa uma mulher Quando você tá na mira e é você que ela quer O que é? O que é? Mulher Difícil de se decifrar Mulher Me responda se puder o que pensa uma mulher Quando você tá na mira e é você que ela quer Sem massagem pra vagabundagem Casar com vagabunda É igual piscina gelada O primeiro otário que pula sempre finge que a água tá boa Aí, me desculpa a todas as mulheres que hoje são mãe de família Que conseguiram manter o compromisso Prezando a fidelidade Essas daí sim, vocês não são dignas desse som As demais, vinho do morro Abrindo o olho do meu povo O diabo tá contente Cano por cano Pente por pente Quem ri da desgraça dos outros Um dia ouve o som da sua própria gargalha Eu quero ser metralhado Lembrança no porta-retrato Em novembro são homenageado No feriado de empinado Coração de belas pedras Ó meu senhor, agradeço por eu ter nascido na época do URAP Nem que eu morra metalhado Não conheço meus direitos Deveres desconheço Deveres desconheço Protesto a flor da pele Conspiro pelo gay Ditadores e tiranos que ficaram pra história Queimei no inferno que pra nós não é memória Não quero ser metralhado Não quero ser metralhado Lembrança no porta-retrato Renovemos seu homenageado No feriado de empinado Orações de belas pedras Modernidade desmistificou que não podia Há vinte anos atrás Em outra democracia Anistia Terror, pânico e muita dor Ai de quem fosse na cor Na mão do governou Ouro de tolo de Raul Era pedrada contundente Que fazia presidente só ter mais ódio da gente Hoje podemos criticar, proclamar, protestar Ainda tem cu que usa o rap pra poder brincar A história é escondida Na bala de perus Milhares metralhados Indigentes Só Jesus Pior campo de batalha É a mente do inimigo Quer fazer revolução Então eduque os seus filhos Toda força será pouca Se não tiver unida Caminhando no sol quente A marcha da periferia Em busca de justiça Liberdade E paz União fraternidade Nunca foi medir demais Não quero ser metralhado Lembrança no porta-retrato Em novembro Sou homenageado No feriado Divinado Orações de belas bênçãos Quero ser metralhado Lembrança no porta-retrato Em novembro Sou homenageado No feriado Divinado Orações de belas bênçãos Eu não quero ser Eu não quero ser Lembrança no porta-retrato E nem ser Em novembro Sou homenageado Eu não quero ser Eu não quero ser Não quero ser Não quero ser Metalhado E nem ser Aí Só Tá longe de mil Feriado Divinado Tem muito humano Que não arruma o próprio quarto E quer fazer revolução Toda força Se não for unida Será pouca Vamos se unir Periferia Sem união Não tem revolução É... Mil palavras deixa qualquer mano cabreiro Mas nada me deixa mais trêmulo Que o silêncio Por trás de toda máscara Sempre existe um covarde Que tem vergonha do seu próprio reflexo O 989 10 de abril Cheguei ao mundo Sentindo calafrio Por que será? Eis a questão Meu nascimento Pra alguns é emoção Não sorri não mãe Tem gente louca pra arrancar O sorriso estampado na sua boca Tô vendo lobo Na pele do cordeiro É meu amigo Me apunhala o tempo inteiro Nas minhas costas né Te ponho medo O nome disso Isso se chama respeito Até me lembro De um parceiro Que antes de eu entrar no rap Disse um texto Ai vinho Não entra nesse mundo No rap Eu só vi orgulho Em cima de orgulho É nóis por nóis Não se ilude O rap tem panela E cada um com suas virtudes Atitudes Sigilosas Estudo ponto fraco E vai cavando a sua cova Da trairagem Nem Cristo se livrou Mas eu não vou Cometer o mesmo erro No escuro Minha sombra me abandona Será que eu tenho amigo? Será que eu tenho banca? Tá confuso né? É assim mesmo O diabo te conhece de pequeno Se Deus deixasse eu ler pensamentos Nem tinha apertado Ó sua mão naquele tempo Infelizmente Ele preferiu assim Pra fazer você sentir O que ele passou por aqui Propostas incertas Não me testa Não escolhe as setas Evita que eu espalhe que você não presta Portas abertas Leve, leva Força e alma A personalidade do palhaço sai com água Eu tenho dó de quem não conhece a morte Ela se veste de amizade e depois morde Mas não engole É magra e pálida Morre de fome Assistindo sua vitória Não faz história E quer te interromper Até um boneco com agulha Fizeram pra você Personalidade e caráter Humano é aquilo que você é Quando ninguém tá te olhando Quem é você? Quando se sente seguro Quem é você? Me diz desce do muro Eu tô a pampa de amizade forçada Tudo tem um interesse Nada é de graça Quando a chapa esquentar Não vai pensar com as pernas Se correr da discussão Vou estampar na sua testa Covarde e mau caráter Só pelo olhar eu vejo Não consegue manter Na sua boca seu veneno Se exalta xinga todos Minha consciência é limpa Desculpa de falsar É sempre assim que finaliza Que nem garçom ele faz Leve trai-fai Não volto aqui nunca mais O bagulho tá louco Não cruza meu caminho Se não torço seu pescoço O covarde morre antes Da sua morte verdadeira Senhor muito obrigado Por mostrar quem me odeia Propostas incertas Não me testa Não me testa Não me escolha certas Evita que eu espalhe que você não presta Portas abertas Leve e leva Força e alma A personalidade do palhaço sai com água Pra nossa música E o segundo É porque antes de falar dele Nós precisamos consertar Do que nós mesmos Ajudamos a quebrar Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza Sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza Sabe quem tá com a razão Ei você Ouve aí O que eu tenho pra falar Eu não sei se cê vai curtir Mas se você Prestar atenção Vai Na conclusão Vai perceber Eu tenho razão Conheço o mano em situação precária E o dinheiro que tinha Foi nenhuma coisa desnecessária Depois manda Deus e o mundo pro inferno Que o governo Limita a sua chance de progresso Não é capaz De assumir sua parcela de culpa O covarde que fiscalize depois Muita sede fora e salteado Que os porcos do senado Não fazem nada Pelo nosso estado Sei também Das pessoas Que jogam lixo É Animais que são pessoas Pessoas que são bicho As mesmas que encaram prejuízo Na enchente consequente dos seus atos cometidos Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Um humilde borracheira aposentado da quebrada Com pilhas de pneu mofando no quintal de casa Plantando epidemia derrubando muita gente Foi alertado do programa ao combate a dengue A mãe de 23 já tem 4 filhos E o pai que recebe somente um salário mínimo Não entenderam o nível da gravidade E o quinto recente se encontra na maternidade Um motoboy no PS acidentado Morreu na fila esperando atendimento rápido Mas o que foi vítima primeiro por descasso Segundo por ignorância por seu cabo Nós somos responsáveis pelo mal da humanidade Então cabe a eu e você fazermos nossa parte E manter isso como prioridade Antes, antes de cobrarmos as autoridades Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Não tenho nada contra quem peitar o sistema Sou a favor e também vivo o mesmo dilema Mas descobri que tem que ser segundo plano Se a maioria entre nós continue errando Tem muitos anos que o rap vem cutucando E o sistema corrupto só piorando Então vamos olhar pra gente e enxergar o errado Aposto que você não está acostumado Já que é mais fácil apontar o problema alheio Ajude o seu semelhante através de conselhos Assumir o papel do rap revolucionar Maior a chance da sociedade mudar Se eu compartilhar minhas ideias contigo E manter firme o progresso comigo Não posso te provar se isso é certo ou não Com o tempo você vai ver quem está com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza, sabe quem tá com a razão Acredito que pra nossa sociedade mudar É preciso ter outra visão, revolucionar E aqueles que acreditam na minha opinião Você pode ter certeza, sabe quem tá com a razão As estrelas e o universo na calada fez lembrar O que eu fiz na trajetória pras conquistas alcançar Eu confesso num momento que nem tudo conquistei Mas enquanto estiver vivo, várias chances eu terei Quantas oportunidades que peguei, joguei no lixo Hoje foram recicladas, tão servindo de ensino pra mim E pra você que agora escuta essa canção Vamos acabar com o mal praticado sem precisão Não existe perfeição, por isso o quanto mais melhor Quando o dia amanhecer, espera a inspiração maior Pra assumir meus erros, quando realmente for culpado E ter postura quando for cobrar, se necessário Eu vou procurar, encontrar razão Motivação pra mudar Qual é o prêmio que você mais sonhou em ganhar? Qual é o mal que sempre te deixou fraquejar? Se eu te falar que é só procurar quem você realmente é E qual é sua missão? Diz pra nós qual é Ficar de pé, se manter firme até o fim da vida Com persistência, caráter e disciplina A evolução de um homem começa de dentro Depois que as atitudes tomadas causam efeito Analise as situações, dê sua própria opinião Por mais radical que seja, ela é sua salvação Não precisa esperar o outro dia pra mudar Ele só certifica mais uma chance de tentar Eu vou procurar, encontrar razão Motivação pra mudar, acordar Se o céu e o sol brilhar Vá no ar, eu sei Que é minha chance de tentar O relógio não para O dia anda e você não se mexe Cadê suas conquistas? Tá mais perdido que cachorro e mudança, né? A vida é dura pra quem é mole, tio Persistência e fé O tempo define quem você é A coragem tá no peito de quem tem perspectiva Um bom guerreiro focaliza seu destino e vai pra cima Quem toma iniciativa já deu um passo na vida Quem sabe faz a hora, o tempo não traz alegria Uma derrota que derrote quem nasceu pra vencer Aqui não tem covarde, só o maluco de proceder As circunstâncias que nos faz das coisas correr atrás Só quem lutou sabe o valor porque apanhou, suou demais É triste saber que todos nós vamos partir Deixando que conquistamos, mas o fim segue assim Pare de murmurar, cê tem pernas e mãos Uma ótima saúde, força e determinação Eu vou procurar Encontrar razão Motivação pra mudar Não acordar, se o céu e o som brilhar Vamos parar, eu sei Que é minha chance de tentar Aí mano, chega de ver os bagulho dos outros e ficar falando Nossa, se eu tivesse um desse, se eu tivesse um desse Eu vou ter um desse Pensa assim tio, porque se você não conseguir Um parecido você consegue Viva hoje como se fosse morrer amanhã E saiba que dentro de você Existe uma criança Dê as mãos para ela Que nada é impossível Teste o som Atrasalado.com.br Vai votando negativo No meus vídeos na internet Vem entrar no meu Orkut Pra curvitar minha vida Querendo achar foto Minha mostrando a língua Mas aqui Só tem gangsta tiozão Sem dedinho na boquinha Não tem bonde dos putãos Somos do rap Sangue bom Indiferente do estilo Estamos na mesma missão A independência Nos torna Um grande professor Que se autoavalia Do seu próprio trabalho Eu não preciso De crítica pra me desenvolver Ninguém no rap me ajudou Então vão todos se foder Aí mano, diz aí Esse bim do morro é uma folgada Não gosta desse maluco Aí dentro do show lá de Silvada Eu sou forgado Só porque Não fiquei babando ovo Puxando o seu saco Só porque você é famoso É nada mano Você chega aí Desce o pau no todo mundo Você pensa que você quer Pra falar de Deus Do mesmo jeito que eu escuto Muita merda sem querer Você vai ter que me ouvir Em forma de R.A.P Eu não quero saber O que geral pensar de mim Eu tô fazendo a minha cara Se eu morrer já fui feliz Assim como Deus A música é eterna Do morro tocará Pra várias gerações da terra Peraí, peraí Já entendi Vai com calma Não vou bater carteira Pra seguir padrão do rap Não gostou Aperta e stop Que minha voz desaparece Não gostou Aperta e stop Que minha voz desaparece Pronto Pronto Estilo original do gueto Marroco furgado Não posso fazer nada Esse é meu jeito Ah não Deixa eu pegar meu brinquedo Estilo original do gueto Marroco furgado Não posso fazer nada Não posso fazer nada Esse é meu jeito Ah não Deixa eu pegar meu brinquedo D-U-M-O-R-R-U-U Se não gostou, vai tomar no U Enquanto você se preocupa com a minha excelência Eu nem tenho ciência da sua existência Então escuta esse conselho meu Pra você que é juvenil, vai cuidar dos seus Porque a sua opinião mencionada Critica construtiva, x, que nada Só teve a intenção de rebaixar meu time Inveja qualificada, não me inibe Sua atitude é persistente, felizmente Isso me deixa um passo a sua frente Quem tá começando agora, saiba como é Um bom rapper mantém comédia na sola do pé Aí seu Zé, acho que é melhor assim Fala bem, fala mal, mas fala de mim Talvez isso aumente a minha popularidade O problema é que elas me querem como Justin Barbie Pare de tentar impor o meu estilo Quando o mundo barulho do modismo Você fala pra meio mundo que eu sou folgado E do que eu sou capaz, cê nem tá ligado Estilo original do que? Tô Marroco furgado, hein? Não posso fazer nada, esse é meu jeito Ah não, deixa eu pegar meu brinquedo Estilo original do que? Tô Marroco furgado, hein? Não posso fazer nada, esse é meu jeito Ah não, deixa eu pegar meu brinquedo Solta o stop, deixa rã, o pau comer De Paula do Morro chegou, no proceder Sempre no sapatinho, ré, eu tô chegando Zé, ó ideia forte, o pensamento trincando Gangsta rap, os vilarejos atacando Tipo no Velho Oeste, nos corre com meu bando Vixe Maria, chegou mais um loucão Desse jeito cês não passam, na televisão Não sou pau mandado, não mosca na minha Foda-se você e a porra da sua mídia Não brinco em serviço de chapéu atolado Mais vale um verdadeiro do que dez arrombado Que só faz volume na porra do palco Não sabe o que é rap, só espraca o cenário Falsidade e simpatia, o inferno tá cheio Mão na cabeça, seus modinha, acabou o recreio É isso aí de Paula, feito pau nesses comédia Estilo original, do que, tô Marroco furgado, hein Não posso fazer nada, esse é meu jeito Ah não, deixa eu pegar meu brinquedo Estilo original, do que, tô Marroco furgado, hein Não posso fazer nada, esse é meu jeito Ah não, deixa eu pegar meu brinquedo Carai, quem é? Cezinha? Que que esse porra quer? Alô? E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, o que que pega? Então, mano, tem uma festa ali pra nós chegar, vamos colar? Mano, não me leva a mal, mó fome, eu vou jantar, ó Pô, mano, que mano é jantar, mano? Nós comendo rolê, tio, vamos aí Ah é? Cê vai pagar? Então, vamos que vamos Então demorou Vai, eu vou ser o Negulan Vou passar pra ele aqui, que ele quer drogar em Neoxy Salve, cavalo morto Se liga, rapariga Sai da toca, urso bravo Lá tem comes e bebe, se ainda quer jantar? Firmão, firmão Que hora que tem que tá lá, velho? Nós tem que tá lá às 10 horas Passa em casa e pega nós lá, firmão Firmeza, Lan Fechou então, falou 10 horas da noite, cheguei na festa Só vejo macho e um monte de comédia Vou dar um tempo pra ver se cola as mina Um pão com carne, um refri Cheguei pra encher a barriga Dançar um black com as nega da bueiro Eu vim pra ver a cara de corno dos pagodeiros Mas de repente um puto cola em mim Não olhou nem nos meus olhos E disse assim Aí moral, sei que você nem chegou ainda Mas tamo fazendo um rateio Se puder colaborar, eu agradeço Respirei fundo, não disse nada Fechei a mão e ele foi cobrar o do cara A lança é vinha, dando risada Eu já tô bravo que o sol não me agrada Até que enfim chegou uma dúzia de mulher Mas me chamou mais atenção na mesa Quatro Zé Mané Aí rapaziada, a mulhergada chegou Só tem esse gold label Ninguém toma, por favor Os quatro de boné Pichado, nós é patrão Que traz o whisky de casa de busão Mas tá firmão Funker é broxa Só faz volume no vamos ver pipoca Mais engraçado é ver os macho com chave no pescoço Tipo a que tem carro O paquitão tá parrudão De Nextel diz que é conexão Encosta um gay com som no talo Atropelo o som da festa, poucos sigo incomodado Várias rodinhas, narguilha é mato Parece índio que nunca viu cigarro Ai aliado, vou dar QTA Festa moderna, nunca mais irei pisar Irmão, o que você me diz? Tô super bravo, tô indo pra casa Chega de pergunta, hein? Irmão, o que você me diz? Ô mano, cê é chato Cê quer saber o que aconteceu? Então não me poxa Irmão, o que você me diz? A festa tava um lixo O cara fumou tanto na arquilha E caiu lá no meio da rua Irmão, o que você me diz? Eu digo fuma Fuma mais, fila da puta De bobeira tava eu Nego Alan e Binho de Rio Pra festa da rua de cima do quarteirão A gente subiu Pensando em arrumar alguma coisa pro jantar E o que de fato aconteceu? Eu vou te contar Chegando lá Tava mais parecendo carmessa E todo mundo do lado de fora só Arruaceiro, pé de breque Perguntei pro moleque Por que aqui só tem cueca? É festa das orbas? Não É do MC Sapeca Sapeca, que peca E acabou de pecar Dando algo pra uma criança de nove anos Toma, eu vou entrar Pra ver como tá lá dentro Quem sabe eu não arrumo uma ninfeta Pro arrebento Mas que tormento Não tô conseguindo passar Dotado de gente dançando suada Melhor é voltar E calcular Uma perereca pra cada dez rio E se não bastasse É completamente todas curvas de rio Um aço viu Dubinho pra me alertar E avisar Que daquela festa Ele ia vazar Alan e eu Decidimos ficar Um só pensamento Toma um inferno Então vamos abraçar Filmo o Loki bebendo Passaporte pra cirrose E o outro absolutamente Treze de Johnny Walker Nós afastado colou do lado Um vira-lata Usando coleira de cachorro Pagando de prata E conhecida É quase impossível de trombar Pra onde olho Vejo só um monte de Neymar O mano de Cavaza Que jogou fumaça Cantou pneu Fez o trabalho da polícia Que não compareceu Não amanheceu E tem negro de Juliette Pensando que é Ciclop Visão de raio flash Achou que deu a nossa cota Vamos chegar Pegar um fast food Antes do sol Irmão que você me diz Porra Cezinha Que festa de sem vergonha Irmão que você me diz Mano eu não falo mais nada Vamos lá chamar o Alan Que já deu a hora Irmão que você me diz A lá o outro passou mal E a minha dele disse Que ia lá com o Ricardão Buscar socorro Irmão que você me diz Eu digo bebe Bebe de novo seu corno Mano vou fazer um comentário Sobre esse lugar Festa assim hoje em dia Não dá pra colar De um lado tem os mano Bebendo cerveja Do outro lado tem mais mano Olha só que tristeza Tendo que abraçar Uma garrafa de litrão Só assim que ele vai Sentir emoção Olha lá O cara sentindo falta de amor Encoxando a perna do outro Ha! Faz favor Só funk na noite Uma coisa que não me faz bem Cezinha cadê? Mulher aqui não tem Vou falar pra você Aqui não é nosso lugar Só tem bebes Não tem come Xi! Pode parar Olha lá Cezinha o cara Tá vomitando Achando que tá fazendo Bonitinho pros mano Com a school na mão Sem deixar cair no chão Esse faz parte daquela turma lá Dos babacão Logo escutei Voz de mina no portão Quando menos esperei Um casal de sapatão Antigamente Nas festas tinha disciplina Pelo menos na cena Chegava várias mina Festa moderna Não tem mais como colar Não Só rabo de galo Nem tem guarana Ha! Black samba rock Isso sim é música Não essas que hoje em dia O povo escuta Registrei a cena Do meu lado e dei risada Vai me ouvindo aí Que te conto a pegada O bêbado viu um cabelão Logo passou a mão O cara olhou pra ele Qual que é irmão? Vou ligar pro Binho Aqui não é lugar de preto Festa moderna Que droga Perdi meu tempo Irmão que você me diz Sem comentário Alô Você e o Cezinha Merecem um salvo Irmão que você me diz Foi minha primeira e última vez Nunca mais eu piso aqui Irmão que você me diz Ô Binho Você perdeu O que? O malandrão chapadão Acabou de cair Irmão que você me diz Eu digo vai Cai de novo Que eu não vi Binho 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 Quando saio na rua Se é polvinho, olha e pensa O que ele pensa? Acho que ele vê em mim A capacidade, enfim Como eu consigo ser assim? Sabe que eu não tô na melhor Também sabe que eu não tô na pior Tô correndo atrás do melhor Bom gosto eu tenho e não tenho dó Aderir os graves sem esquecer a mensagem A mesma até o fim do combate E não me cabe, paga de patrão Respiro verdade e não vivo de ilusão Irmão, você identificou Vem pra nossa religião Então não espere, equipe do morro Vá te buscar pela mão Duvidaram do meu som Fui subestimado Provei pro mundão Sou monstrão de fato E não vou ficar bravo Com quem tá incomodado Cê tem coração ruim Eu tenho petrificado Pode crer que tem Você é um de nós Juntos em uma só voz Família do morro Pesadelo supremo dos playboys Desde cedo, desde quando era pequeno Ovelha negra da vila o tempo inteiro E assim vou vivendo Dirigindo na contramão do seu pensamento Em todo momento da minha vida Eu tentei sempre ser diferente Ser a estrela mais brilhante No céu a noite já existente Encontrei no caminho pessoas Com o mesmo QI de inteligência De paulabinho É coisa do destino Ou coincidência Duvidaram do meu som Fui subestimado Provei pro mundão Sou monstrão de fato E não vou ficar bravo Com quem tá incomodado Cê tem coração ruim Eu tenho petrificado Me vem com o papo De que não vale a pena Nessa escolha Não se prometa Então não esqueça O que eu preciso Só eu sei a certeza A riqueza mais valiosa que tenho É a malandragem O conhecimento Todo meu movimento É calculado no seu comportamento Coração de cimento Eu adquiri Com o passar do tempo Aprendendo a dar valor Aquilo que beneficia por dentro Quem não entende O meu segmento Aqui jaz Não subestime jamais Se você é capaz Não pense Que eu ficarei pra trás Duvidaram do meu som Fui subestimado Provei pro mundão Sou monstrão de fato E não vou ficar bravo Com quem tá incomodado Cê tem coração ruim Eu tenho petrificado Feliz 2012 a quem seja capaz de deixar O ano que passou pra trás O ano que passou pra trás Orgulho demais Essa teoria Essa teoria não Quem sou eu Pra dizer que isso é mentira E se realmente for verdade Aproveite o máximo da sua capacidade Quanto tempo se perdeu Quanto tempo se perdeu vivendo Passou Passou e o que foi 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 Não volta mais Indiferente da idade Passou e o que foi Por tudo aquilo que eu te fiz Foi por educação Não corre não Vou te falar porque o mundão Tá dando medo Toda miséria um dia ataca Pelo dinheiro Me cede ajuda pra depois Pedir algo em troca Esse é mais um dos motivos Que mais me revolta E não vem se crescer Porque você tem dinheiro Seu fim é igual o meu Um cadáver fedendo Daqui nada perdemos E sim o que aprendemos Por mais saber o que seja O ser humano é lei Mil e uma utilidades Cada meta uma etapa Até a maioria na metade Se cansa e para 2012 chegou e o mundo não sucumbiu E os macacos do zoológico Não evoluiu A estimativa científica Tá longe de alcançar um ser humano Que encanta com amor e sabe amar Quanto tempo se perdeu vivendo E não fez nada em prol da paz Ser feliz é questão de tempo Se deixar tudo o que passou A ganância cegou o homem A esperança hoje vive em formato de nota Dentro de uma carteira A fé é apenas uma palavra Dentro de um livro grosso O material vale mais que a matéria Por isso não perca tempo Não se perca Se ache Encontre a paz dentro de você Quanto tempo se perdeu vivendo E não fez nada em prol da paz Ser feliz é questão de tempo Se deixar tudo o que passou Quanto tempo se perdeu vivendo E não fez nada em prol da paz Ser feliz é questão de tempo Se deixar tudo o que passou Vai bate no peito que é favela Vai bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Passa o limite E um pouco de esperança Vai bate no peito que é favela Vai bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Passa o limite E um pouco de esperança Ei Você Do rap nacional Que tá começando agora Vai a real Se não for pra escrever Relata os fatos verdadeiros Nem pega na caneta É desse jeito Rima a porta com janela Ei Joe nem começa Foda-se o freestyle O underground e suas panelas Rap é muito mais do que rima no Youtube Do que passar na Xuxa Jô e Luciano Hulk Quem é de verdade sabe Os de mentira treme Rap nacional Quem não for sai da minha frente Inteligentemente Sempre tive outra visão Tô vendo a velha Escola na sucção do facção Seja duro com seu público Mesmo que fiquem poucos Mais vale cem que canta Do que mil volume morto É fácil aparecer Na mão de quem manja Eu quero ver Você se auto depender crescer Do morro Não paga pra sair na mixtape Do morro Se grave tem as bases já no pente Tô perdendo a esperança Mas não pago pau pra macho Da onde que eu vim Só Deus é honrado Vai Bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Espaço limite Um pouco de esperança Vai Bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Espaço limite Um pouco de esperança Vejo que tudo na vida É uma constante Evolução Positiva Negativa Infelizmente Outra ação E claro que não Eu não vou andar pra trás Fique parado Mas nunca Não fracasse jamais Esse é meu lema Rapaz de calça larga E bombeta Estilo 100% Rapper Mas só fala besteira E não compra treta com quem Levanta a bandeira De verdade Quem com a música muda vidas Através da mensagem Por isso que uma par de maluco Se impressiona com a gente Não dá nada Enquanto não ouve O nosso trabalho presente E pessoalmente Eu nunca serei Esse homem perfeito Por favor Não siga meus passos E sim os meus ensinamentos Que eu tento passar pra que Você seja mais esperta Equilibre diversão E consciência na dose certa E sei que se procura precha Sei que não quer o meu sucesso Não se conforma com o fato de que Eu só tenho Deus por do zero Continuando a ser sincero Bem-vindo ao mundo da desilusão Onde os inimigos são Aqueles que tão na oposição E se pra você não tá bom Sabe é que eu fico feliz, moleque Em saber que o rap é pra todos Mas nem todos são para o rap A rua é nóis A rua é nóis É o caralho A rua é nóis A rua não é o rap O rap é nóis Com sinceridade na voz Vai Bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Espaço limite Um pouco de esperança Vai Bate no peito que é favela Vem Tenta me enganar com essa Estamos todos limitados A tempo circunstância Espaço limite Um pouco de esperança A fúria de Deus A fúria de Deus Está sobre a terra Muitos indo e vindo Sem direção Me sinto assim as vezes Sem saber quem sou Ainda traz o que mais quero E se não der certo Eu tentei Antes a lágrima do fracasso Do que o peso de não ter tentado A maioria não vive Resiste Sonhar É minha meta E minha meta É só uma etapa Independente de qualquer dificuldade Haverá sempre um porcento de esperança A nossa vida É uma só Então Viva por algo Ou morra sem ter feito nada Desenhando sem borracha O alicerce tá pronto Não pare pra pensar Esperto é quem pensa andando Não pare pra pensar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal